Que bacana, e em Rochedo acontece o quarto Intertorcidas, que vai explicar pra gente como é a competição. Fábio Franco, que é representante do Corinthians, que é uma equipe finalista, é isso mesmo Fábio, bem-vindo ao Giro. Bom dia, pelo quarto ano consecutivo, estamos na final aí. Olha só, recebendo também Leopoldo Oliveira, Leopoldo sempre bem-vindo ao Giro do Esporte, como que está a competição, muito movimentada essa quarta edição? Eva, primeiramente quero agradecer pelo convite, para que a gente possa falar um pouquinho do nosso quarto Intertorcida, a expectativa é boa, é casa cheia, é casa hoje para duas mil pessoas no ginásio. Olha só, e o representante do Grêmio, outra equipe finalista é o Cleiton Jorge Pereira da Silva. Cleiton, bem-vindo ao Giro do Esporte. Primeiramente bom dia, agradeço pelo convite aí, e para a final inédita, primeira vez que o Grêmio está na final aí, ano passado a gente bateu na trave, perdendo na semifinal, mas hoje essa final inédita aí, estamos confiantes. Olha só Leopoldo, quando começou a competição e quantas equipes? Esse ano a gente fez com seis equipes, fizemos com os três de São Paulo, que seriam São Paulo, Santos e Corinthians, Rio, que era o Flamengo, Grêmio e o Brasil, com seis equipes esse ano. Como é que funciona? Foram grupos? Dois grupos de três, jogavam um grupo contra o outro, classificavam os quatro melhores, somassem mais pontos. Futsal ou campo? Futsal. Futsal. E aí, normalmente os times são de torcedores daquele, do time determinado? Tem que torcer para o time, o único time que leva vantagem é o Brasil, que muitas vezes o corinthiano não chama um corinthiano, um gremista não chama um gremista. Ah, eu não gosto daquele gremista, não, eu não vou chamar para o meu time. Não vou chamar, daí ele foge minando para o Brasil. O Grêmio também, a gente abre uma sessão também, porque o Grêmio não tem muitos, não tem muitos atletas, é muito gremista, então o Grêmio pode pegar alguns do Inter e alguns outros que sobrarem, que não chamarem, que não é chamado, né? E dá certo pegar alguém do Inter para a equipe? Dá, tanto que o nosso goleiro é torcedor internacional, né? E soube entrar em quadro e defender bem a camiseta do Grêmio, tanto que a gente está na final aí, na semifinal ele pegou um pênalti, né? E levou a equipe do Grêmio para a final. Só pegando a caronia do goleiro deles, realmente ele não gosta de jeito nenhum do Grêmio. E usou a camisa. E pegou o pênalti e está sendo o goleiro menos vazado na competição. Olha só. Fabio, tem nenhum palmeirense lá não, né? Olha, infelizmente, infelizmente, né? Porque o palmeirense não pôde participar dessa vez, né, Léo? O palmeirense ficou de fora. A gente fez a final com eles no ano passado, vencemos. E vai ser uma final inédita contra o Grêmio. A gente espera, com certeza, fazer um bom jogo e ganhar novamente. Já está terminando, já estou me apressando aqui para encerrar. Qual o horário, Leopoldo? É 19h30. 19h30, lá em Rochedo, no ginásio. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Faz videozinho lá e manda para a gente mostrar aqui no Giro. A gente manda assim, a gente agradece muito pelo convite, tá bom? Sempre bem-vindo. Fábio, muito obrigada, boa sorte. Cleiton, muito obrigada, boa sorte. Renato, tem redes sociais? Renato Marques... Marques com K. Marques com K. Renato Marques com K. No Facebook, sonorização. E no Instagram, Renato Marques som. Legal, legal. Tem material também no YouTube, se alguém quiser acompanhar mais um pouquinho. No YouTube, não lancei. Não lançou ainda? Não, não lancei. No Facebook, no Instagram, tem alguns vídeos nossos lá. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Você toca a última enquanto eu me despeço, porque o Giro fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Sexta-feira que vem tem sorteio aqui no Giro. Todo mundo que participou hoje já está concorrendo, viu? Lembrando que você tem o nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Ótimo fim de semana, a gente se vê segundona aqui no Giro do Esporte, encontro marcado às 11h. E pra encerrar, Renato Marques, aqui no Giro do Esporte. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodá pra mim De um jeito assim E alegre o meu viver Para que um beira Legenda Adriana Zanotto